Você já falou pra alguém que você canta e essa pessoa te falou Ah é? Canta alguma coisa? Como se fosse muito fácil você simplesmente começar a cantar a qualquer momento. E sem falar que nessas horas não vem um raio de música na cabeça, né? É que muita gente não sabe que pra cantar você tem que ter um mínimo de preparo. Principalmente se a gente vai ficar aí mostrando o tostão da nossa voz. Eu sou a Anny e o papo de cantor de hoje é pra falar sobre os pilares do canto. Eu sempre falo pros meus alunos que eu gosto de visualizar três grandes pilares fundamentais pro canto. Isso não é uma regra, tem professores que tem pontos de vista diferentes do meu. Mas essa é a forma como eu gosto de visualizar. O primeiro pilar é a respiração. Se você começar respirando errado, a chance da sua música dar uma grande porcaria é muito grande. Porque a respiração é o início de tudo. Se você começar respirando errado, vamos supor que você começa respirando erguendo o seu peito de ar. Então, enchendo o seu peito, né? Aí você vai lá atingir uma nota. Você não vai conseguir atingir. Primeiro porque você não conseguiu ar o suficiente. Isso daqui, o seu tórax não é o suficiente pra você conseguir preencher e ter uma capacidade respiratória boa. E respirando aqui, você tensiona os seus ombros e o seu pescoço. Você não vai conseguir chegar naquela nota difícil com o seu corpo tenso desse jeito. Você quer saber a respiração certa? Na playlist aqui do meu canal, na playlist de aula de canto, tem exercícios de respiração. Então, você vai lá, dá uma fuçadinha e faz. Beleza, vamos pro segundo ponto, o segundo pilar, que é o diafragma. Que é o apoio do diafragma. É isso que vai fazer com que a gente consiga empurrar a nossa voz pra fora. E você não vai precisar se esgoelar pra isso. Tem muita gente que procura por aula de canto, que é advogado, palestrante, jornalista. Pessoas que falam muito, usam muito a sua voz no dia a dia. E percebem que falam baixo, ou então que estão com a voz cansada no final do dia. Então, eles procuram por aula de canto pra ter uma postura melhor e pra ter uma impostação melhor de voz. Pra isso, a gente usa muito o diafragma. Então, essas pessoas reaprendem a usar o diafragma. E aí, você me pergunta. Ani, como é que eu faço pra usar o meu diafragma? E eu te respondo. Tem vídeo na playlist aqui do meu canal também. Com vários exercícios de respiração, tal, com o uso do diafragma também. Então, vai lá e faz. Terceiro ponto importante, terceiro pilar, que eu falei que era o três, né? Primeira, respiração. Segundo, o apoio do diafragma. O terceiro é a impostação da voz. É pra fazer com que você não cante com aquela voz de taquara rachada. Se você toca algum instrumento, imagina que eu te falo, toca um dó pra mim, só anota dó, por exemplo. Você vai lá, se for um teclado, você sabe onde tá o dó, beleza, você vai lá e toca. Se for um violão, você aperta a corda, puxa e faz um dó. Se for colocar um outro instrumento, a lógica é a mesma. No canto, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Essa nota, você tem que reconhecer e conseguir reproduzir. E essa coisa de você ouvir e reproduzir com o seu corpo a nota que você escutou, por exemplo, você tem que cantar um dó, é uma grande dificuldade pra muita gente. Por isso que tem muita gente que tem problema de afinação. Porque essas pessoas têm dificuldade em entender aquele som e conseguir reproduzir. Muita gente até entende, entende a nota que é, consegue entender que aquilo é um dó, a nota que for. Mas ela tem dificuldade de reproduzir também. E mais uma vez, se você tá se perguntando como é que eu consegui postar a minha voz, Tem exercício aqui na playlist sobre aulas de canto, com vários exercícios de técnica vocal, então é pra você mergulhar e se divertir. Então, além do fator de você ouvir a nota, você tem que saber como reproduzir esse som também. Ou seja, saber aonde você vai colocar essa voz pra não ficar aquele som, aquele som áspero, aquele som de voz de garganta que a gente fala. Eu vou dar um exemplo, a voz de garganta seria isso aqui, por exemplo, Ah, ah, um som raspado, né, que parece aquele som de campainha. Agora, um som redondo, por exemplo, Ah, você vê que é um som que é mais macio, não é um som tão áspero quanto o anterior. Agora, se você comentar pra alguém que você canta, e essa pessoa te falar, Canta alguma coisa aí pra mim, você pode me dar uma desculpa se você não se sentir preparado naquele momento e falar, Vem cá, deixa eu te contar umas coisas sobre técnica vocal. E esse não foi um vídeo pra te assustar, nossa, técnica vocal é um bicho de sete cabeças. Não, mas é só pra contar que não é exatamente tão simples assim, Chegar, apertar um botão na sua barriga e sair cantando. A gente tem todo um preparo, toda uma técnica e anos de estudo pra poder cantar. E lembrando que se você estudar, se você se dedicar, você chega lá. Então, sem fazer corpo mole. Pessoal, esse foi o papo de cantor de hoje. Se você curtiu esse vídeo, please, deixe seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Se você tiver alguma sugestão pra eu falar aqui no papo de cantor, escreva aí nos comentários. E qualquer dúvida, escreva aí nos comentários que eu respondo também. Então é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau, fui! E a pergunta que não quer calar, como é que eu escolho o repertório pra cantar? Essa é uma dúvida que muita gente tem, muita gente me pergunta. Como que eu vou escolher uma música pra cantar? Qual a melhor música pra cantar? Qual a melhor música pro meu tipo de voz? Eu sou a Anny e o papo de cantor de hoje é pra te ajudar a escolher o seu repertório. As músicas que você... Então eu sou a Anny e o meu próprio tempo.